Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaços na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, para deixar você, torcedor do Esquadrão, muito bem informado sobre o nosso Bahia. E antes de começar o Plantão, uma mensagem e um esclarecimento. A gente pretendia fazer uma live hoje, no momento que está saindo esse vídeo aqui, falando sobre a partida de amanhã, sobre as novidades do Esquadrão, e trazendo à tona o nosso ponto de vista, a nossa opinião naquela mesa de debate que você já sabe. Mas infelizmente isso não é possível, eu estou fazendo esse vídeo aqui por compromisso que eu tenho com vocês, com a informação, com o Esporte Clube Bahia, porque eu não estou com muita cabeça para fazer live. Infelizmente, meu pai acabou sofrendo um assalto, graças a Deus está tudo bem com ele, aqui na região metropolitana. E no mesmo momento, no mesmo horário praticamente, que aconteceu essa chacina hoje lá em Jaguaribe, que ainda está sendo analisada, que ainda está sendo apurada, mas a gente já vê com muito lamento, com muita tristeza. Então, eu queria começar esse vídeo aqui falando para vocês, cuidem de vocês mesmos, cuidem dos seus, a gente vive em momentos terríveis, caóticos. O futebol, o Bahia, acaba sendo uma distração para a gente, um desafogo, um momento de desestresse, pelo menos era para ser. Então, vamos nos apegar às pequenas coisas. Eu falo isso daqui não só como um produtor de conteúdo, como um jornalista, um comunicólogo, como uma pessoa que está aqui trazendo um conteúdo para vocês, mas também como um amigo, como uma pessoa que está perto, que está sempre aqui diariamente trocando ideia, batendo papo com vocês, interagindo, enfim. Então, cuidem dos seus e vamos sobreviver, porque é o jeito. Torcer para Deus ser misericordioso e agradecer a ele por cada livramento como esse do dia de hoje. Então, já é uma justificativa aí para não ter a live hoje e uma mensagem que eu espero que você guarde no seu coração. Beleza? Você que está chegando agora, eu já peço like para fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, ative as notificações para receber todas as novidades e compartilhe com a rapaziada. Valeu? Bom, a primeira informação é uma informação apurada novamente pelo competente jornalista Ulisses Gama, do Bahia Notícias, de que o Bahia está em negociações com a Milton Mendes para ser o auxiliar do time de transição. A Milton Mendes estava atualmente na equipe do Palmeiras, treinando o time sub-16, mas também já teve passagens pelo Vitória da Bahia, onde conquistou Copa do Nordeste sub-20, com o Campeonato Baiano sub-20, Campeonato Baiano sub-18 e outras competições. A Milton Mendes já tem experiência na área, com trabalho de base e vem para poder agregar nesse projeto do time de transição, que deve ser comandado, pelo menos no início do processo e até o momento, por Claudinho Prats, que é o auxiliar fixo do Esporte Clube Bahia, enquanto a situação de dado não fica definida na equipe principal, no time profissional. Então, a Milton Mendes, ao que tudo indica, deve ser esse auxiliar técnico do time de transição no Campeonato Baiano 2021. Outra informação ainda sobre o Departamento de Futebol, já que a gente trouxe a notícia de Renê ontem, que é um profissional que vai compor um novo cargo, o cargo de coordenador de futebol, a galera da página NE em campo trouxe a informação de que Alexandre Matos, diretor de futebol, que estava no Atlético Mineiro e tem passagem também com Palmeiras e outras equipes tradicionais do Brasil, chegou a ser sondado para poder assumir o cargo de diretor executivo aqui no Esporte Clube Bahia. Mas não sei se avançou e eu, com a minha opinião própria, acho que é bem inviável, né? Não só pelo valor do profissional, mas pelo histórico dele de gastador e de não ser condizente com a realidade do Bahia no momento, que mesmo elevando seu orçamento ano após ano, ainda não tem condições de fazer investimentos como o Atlético Mineiro fez esse ano, como o Palmeiras vem fazendo frequentemente. Então eu acho muito, mas muito improvável. Mas enfim, informação da galera do Nordeste em campo aí de que houve essa sondagem. Outra informação de uma outra página, que geralmente também traz informações aí relevantes, é de uma possível vinda, de um possível interesse do Bahia no jogador Serginho, que já teve passagem pelo Vitória da Bahia, já teve passagem pelo América Mineiro, onde se destacou mais, foi revelado pelo Santos e no momento está na China. Lá na China ele tem 40 gols, 19 assistências em 152 jogos. Vem se destacando bastante e já estaria, de acordo com a galera da página Vumbora Bahia, negociando com o Esporte Clube Bahia para essa temporada 2021, que na realidade começou, mas só começa de verdade em fevereiro. Enfim, mandar um abraço aí para a galera da Vumbora Bahia, para o Daniel, para o Matheus, todo mundo que faz um trabalho muito bacana lá na página. Outra informação aí para a gente poder ficar atento, para a gente poder ficar esperto e aguardar as atualizações, porque certamente o Bahia já está se movimentando no mercado, já está monitorando o mercado e vendo as possibilidades para essa temporada, independente de qual deve ser o desfecho da temporada 2020, que se prolonga aí até fevereiro, tá? E para a gente poder fechar esse plantão tricolor, eu vou trazer aqui a opinião de Elton Serra, de um vídeo bem bacana dele que saiu lá no TVE, falando sobre a utilização de atletas da base no time principal do Esporte Clube Bahia nos últimos anos. Marcelo Rian e Thiago serão relacionados para o jogo contra o Grêmio, e Elton falou um pouco sobre esse histórico recente. Vale a pena conferir essa análise e eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para também o competentíssimo jornalista Elton Serra. Confira. Bom, Cris, divisão de base. O torcedor do Bahia, o torcedor do Vitória, os torcedores em geral, sempre olham para a base e ver talentos para poder suprir lacunas na equipe principal. E no Bahia não é diferente, só que o Bahia nos últimos anos tem utilizado muito pouco os garotos da base. Com esse vice-campeonato da Copa do Brasil, muitos jogadores devem ser incorporados para a temporada 2021, depois do Campeonato Brasileiro, já no início do Campeonato Baiano, quando o Bahia vai jogar com a equipe sub-23, uma equipe de transição. Eu tenho aqui no telão um levantamento das últimas temporadas da utilização de jogadores da base no Bahia dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. São atletas que entraram em campo, jogadores que foram utilizados pelos treinadores que passaram pelo Bahia nas últimas cinco temporadas. Em 2014, oito jogadores foram utilizados, foi o ano do rebaixamento do Bahia. Em 2017, quando o Bahia voltou para a Série A, oito garotos vindos da base entraram em campo, caiu para sete em 2018. Apenas dois jogadores foram utilizados em 2019, aí fica fácil dizer quem foram esses dois jogadores, o Eric Ramirez e o Marco Antônio, os dois jogadores que também entraram nesse número de seis aqui. O Eric Ramirez, nesse momento, está no Bragantino, mas o Marco Antônio ainda pertence ao Bahia. Apenas seis atletas foram utilizados em 2020. Esses dois, se entrarem em campo, tanto o Marcelo quanto o Thiago, que estão incorporados, podem somar oito jogadores da base utilizados na temporada de 2020, que ainda é 2021, e se igualar a 2014 e 2017. Portanto, o Bahia tem utilizado muito pouco, Cris, os garotos da base nessas últimas temporadas jogando a Série A do Brasileirão. E para fechar de vez esse plantão de colo de hoje, vou deixar aí para vocês as imagens do treinamento do Esporte Clube Bahia hoje, lá no Clube da Aeronáutica. O Bahia foi para o Rio de Janeiro para poder fazer aquela conexão, fez o treinamento hoje no Rio de Janeiro e já segue para Porto Alegre para o jogo de amanhã contra o Grêmio às 19h15, beleza? Muito obrigado pela companhia até aqui, um forte abraço, não esquece do like, não esquece de se inscrever se não for inscrito, compartilhar com a rapaziada e ativar as notificações, valeu? Veja agora aí algumas imagens do treino que aconteceu no dia de hoje. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto